Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área, bom galera, é o seguinte, eu venho trazer pra vocês uma gameplay teste e mostrar o game pra vocês aí, né, que é o novo Battle Royale, que é esse jogo chamado Radical e não sei o que mais é rodando entre esses 1060 de 3GB, juntamente com a comparação que tá na tela MSFB e também os detalhes adicionais na descrição do vídeo. Bom, a intenção disso aqui não é nem mais teste, assim, mostrar o game pra vocês aí, né e também já automaticamente mostrar como é que roda na 1060, né esse jogo aí tá em fase ainda de acabamentos, né, de acesso antecipado, né, como todo acesso antecipado o jogo é muito pesado, o jogo aqui, ele é mais pesado pelo PIN, que é muito alto, né, porque não tem servidores pra cá ainda bom, o que eu fiquei sabendo não tem, né, eu vou olhar agora direitinho, acabei de salar o jogo agora e vim trazendo a gameplay teste pra vocês conhecerem o jogo aí, né, já na GTX a gente pode configurar com o gráfico bem bacana, então me trazer isso pra vocês. Lembrando pra galera da Intel HD que eu vou tentar trazer um teste o jogo exige um hardware bem, bem forte, exige uma GTX lá na Steam, que eu vou largar o link na descrição do vídeo pra vocês aí, tá, acessando o jogo exige no mínimo uma placa GTX 660 de 2GB então, cara, com certeza vai ser muito pesado pra minha Intel HD aqui eu coloquei esse aqui, eu coloquei a qualidade global em alta, né, e aqui, como que tá aqui pra vocês e coloquei o anti-alarm no TAA, tava no FXAA, coloquei no TAA, entendeu? é, e vamos dar um play galera, vamos ver como é que o jogo funciona, né é, vou entrar aqui numa região só, peraí, ah, não deu, deu pra ver se a região ali, acho que não deve ter não, vamos lá, vamos ver como é que o jogo funciona lembrando que o jogo que ele tá muito, tem muita gente já fazendo stream desse jogo aqui na na Twitch, o jogo tá ficando bem famoso pro lado deles lá pra cá, porém, muita gente não gostou, né tem muita avaliação negativa lá na Steam, lá, muita gente, o jogo tá neutro, né devido a má otimização do game, não sei se a galera gostou do estilo do jogo eu vou ver agora se o jogo é bom ou não, vou comentar, vocês também assistem aí pra vocês verem se vocês vão gostar ou não, comentem aí nos comentários aí que vocês achou lembrando galera, tem um grupo nosso no Discord, eu criei um grupo pra vocês trocar ideia, tirar informação, é, perguntar se o jogo roda no seu PC, roda no meu, tal, etc e automaticamente eu jogar junto com vocês lá também, entendeu? é uma forma aí de eu tá mais próximo de vocês, né então eu criei esse grupo no Discord aí, entendeu? bom galera, agora virou moda esses jogos de Battle Royale, né é, depois que o HZ1 veio, depois começou a vir um monte, né veio o PUBG, ficou muito famoso, ficou muito melhor que o HZ1, né depois foi vindo outros jogos aí, Battle Royale eu acho que foi o HZ1 que veio primeiro, né mas, então é isso aí galera, mais uma alternativa aí porém, vamos ver como é que o jogo roda agora agora vou mostrar pra vocês, por enquanto aqui tá muito bom vamos ver aqui entrar lá no mapa lá, se é pesado mesmo depois, assim que eu acabar de gravar aqui, eu vou fazer um teste na Intel tentar fazer um teste na Intel se tiver uma taxa de frames legal, eu trago o teste pra vocês, entendeu? aí eu comento se vai rodar em PC mais fraco que o meu se vai rodar em mais forte, com o Intel HD mais forte, etc essas paradas aí aí, pulou o mapa, pelo jeito, não parece ser muito grande pelo jeito aqui eita, não tem paraquedas? esse não tem paraquedas não galera aí o cara é ninja mesmo, hein eu até achei que ia morrer, velho falei, vixe, vou morrer bom galera, pelo jeito aqui com tudo no alto tá bom, tá bonito, o jogo não é tem um gráfico bonito pelo... tem 100 pessoas parece que não tinha muita gente naquela sala lá vamos ver se a gente fica vivo aqui um tempo vamos ver o que acontece aí galera ó o lag eu aperto o botão, demora um tempinho pra abrir a porta isso aqui é ping alto ó, eu apertei já ó, apertei ó o lag, ó o lag o ping galera, o ping acaba influenciando no FPS eu expliquei pra vocês num vídeo a questão do jogo ser lagado ou não nossa, o que aconteceu aqui? não tem arma aqui, cara? se o jogo pega arma, nem sei é a primeira vez que eu tô jogando, viu aqui olha, aperta o botão depois de um tempão o bagulho funciona, velho tem dinheiro aqui? vamos roubar dinheiro então não tem como? a jogabilidade do jogo é muito boa, galera não é ruim nossa, tá lá no fim do mapa, velho nossa, o bagulho tá lá na frente já ah não bom, tá aí galera mais uma alternativa aí pra vocês eu não achei o gráfico tão legal achei o gráfico meio estranhão assim mas... é... tá aí é mais uma alternativa aí, velho vamos ver aqui vamos pôr os gráficos no talo vamos ver como é que fica vamos ver se melhora a qualidade visual eu acho que vai lagar, cara tem mais alto que isso? tem ultra aí vamos ver ultra ultra é ultra, né galera? vamos ver se o jogo vai dar na Mi 60 no ultra bom, aplicou? vamos conferir se aplicou? só pra gente aí tirar dúvida, né? ultra, ultra é ultra tá aí galera no ultra agora caiu um pouco o FPS caiu 10 FPS em média mas ainda assim tá bom, cara dá pra jogar, ó mesmo com FPS assim, mais ou menos mas não tá dando aquelas travadas chatas que dá, entendeu? em certos jogos bate royale e dá pelo menos isso o jogo não dá olha o lag, olha o lag, ó tá vendo? o personagem tá dando as engasgaras pra trás isso aqui é ping alto, galera não é nem questão de má otimização do jogo eu acho, dito eu, que o ping influencia muito no jogo entendeu? vamos lá, vamos mais pra frente lá ver o que acontece então eu acho é uma coisa que influencia bastante, cara eu tô só com uma pistolinha aqui bom, pra Mi 60 também se não rodasse na Mi 60, né? pode parar, né? depois eu vou fazer um teste na Intel o cara acreditou que sei lá, cara vai rodar tipo o rodou o Fortnite, cara vamos ver como é que fica o gráfico ele é meio desenhado estilo Fortnite porém ele é meio a meio meio pichelado e meio gráfico empurrado realista meio a meio acabou ficando nenhum nem outro deve ter gente aqui não tem bom, já abriu as portas aqui vixi maria morri, véi bom, galera se você curtiu deixa aquele like favorite o vídeo gostou do trabalho não é inscrito se inscreva aí beleza? agradeço aí valeu, até mais até o próximo vídeo e... foi!